O que você falaria pra você mesma do passado? Pega você no colo e fala alguma coisa bem bacana pra você ali. O que você falaria? Eu diria, você conseguirá cumprir o seu propósito de alma. É isso que eu diria. É isso que você diria pra você mesma. Olhando pra essa foto de mim criança, eu diria pra ela, você conseguiu cumprir a sua missão e o seu propósito de alma. O que você veio fazer aqui no mundo. Tanto com a sua família, com os seus pais, você cumpriu lindamente a sua missão. E você cumpriu a sua missão com isso que aconteceu, com esse contato. De despertar mais as pessoas, de contar o que aconteceu. Muito bem. Inclusive, você falou da sua mãe. Queria que você comentasse um pouco dela. Que ela também avistou alguns alvos. Você falou que, eu digo infelizmente, agora que você acredita numa coisa maior, tenho certeza que um dia você vai reencontrar com ela, né? Que você falou que ela fazia costuras, né? Com certeza. Você perdeu ela recentemente, né? E como que foi esse avistamento dela? Isso é interessante você relatar. A minha irmã lembrou que ela contou pra minha irmã que viu também uma nave na janela. Lá em Santo André também. E a minha irmã não levou muito a sério, porque falou, imagina. Tá viajando, mãe. É, mãe. Nem levou muito a sério. Aí, quando aconteceu comigo, ela lembrou. Ela falou assim, Mara, a mãe também falou pra mim que viu uma navezinha na janela. E eu não dei muita bola. Porque uma coisa dessas, né? E eu, quando eu fui acordar eles no quarto, que é essa parte que eu não contei, é quando eu voltei em mim. Eu pensei assim, vou poupar minha irmã que ela não vai aguentar. Vou ter que chamar a ambulância que eu já conheço, né? Ela vai fazer mais escândalos e tal. Mas meu cunhado eu vou chamar. Pra ele vir ver, que eu queria que ele viesse ver, né? Aí eu bati na porta do quarto, tava um pouquinho aberto assim. Ele ainda tava assistindo televisão. Meio dormindo ainda. E aí ele acordou. Ele falou assim, Mara, o que foi? Tá passando mal? Eu falei assim. Aí minha voz não saía. Eu falava assim, Regi, Regi, vai lá na sala. Vai lá. Ele falou, o quê? O que foi? Aí minha irmã acordou. Ela falou, o que foi, Mara? Tá passando mal? Eu falei assim, não vai na sala você. Não vai na sala que você não vai aguentar. Aí ela falou assim, mas por quê? Mas por quê? Porque minha irmã, quando é acordada assim de noite, até sente muito sono. Ela fica muito nervosa. Ela falou assim, por quê? Aí eu falei assim, tem um OVNI na janela. Quando eu falei que tinha um OVNI na janela, imagina, que óbvio. Você tá vendo muito vídeo. Você tá assistindo, tá pesquisando muito sobre esse assunto, né? Tá obcecada com esse assunto. Aí eles foram pra janela e não conseguiram ver nada. Então, realmente, foi pra mim o avistamento. Mas eu consegui filmar. Aí eu mostrei pra eles. Falei assim, olha aqui, tá aqui. Eu filmei, olha aqui. Porque eu lembrei que eu tinha filmado. Tá aqui. Aí eles olharam assim, sabe quando a mente já tá fechada, né? Não tem nada aqui. Não conseguiram ver. Aí no dia seguinte, quando eles pegaram pra ver, conseguiram ver. A mesma filmagem. A mesma filmagem. Então, tem coisa que não tem explicação. E eu pensei, como que ninguém desses prédios tá vendo esse show do Alok aqui, do Spielberg. Parece um filme de ficção científica, parece uma escola de samba ali. Ninguém tá vendo tudo isso, né? Então, foi assim. Mais um fato que eu tinha esquecido de comentar. É interessante. Esse era o que a gente precisava falar.